Meus amigos, saiu uma pesquisa para governador de São Paulo, eu vou analisar os números aqui com vocês, trazer também os números para senador e tentar entender onde cada presidenciável vai se encaixar nos palanques ali que estão sendo preparados em São Paulo, lembrando o principal colégio eleitoral. Mas antes de falar disso, eu quero pedir a sua ajuda, se você chegou pela primeira vez e não se inscreveu no canal e puder, se inscreva, ativa aí as notificações e se gostar do vídeo, deixa o seu like. Bom, então o que a Exame Ideia trouxe para nós no levantamento que ouviu 2 mil pessoas entre os dias 23 e 26 de agosto com a margem de erro de 1,75 pontos percentuais. Alckmin lidera com 19% dos votos, Fernando Haddad 16%, Márcio França 15%, Guilherme Boulos 4%. Então o que a gente observa nesse pelotão da frente, tudo indefinido. E a partir daí a gente tem o Skaff com 7%, Rodrigo Garcia, que é o vice hoje do Dória com 5%, Mamãe Falei 4%, Vinícius, que é do Novo 2%, Tarcísio Freitas, ministro do Bolsonaro, também 2%. Branco e nulo 8%, não sabe 8%. É claro e óbvio que toda pesquisa feita há 14 meses, ela traz um retrato daquele momento e vai mudar muito daqui até outubro de 2022. Mas os partidos já olham para esses dados aqui, para esse levantamento e outros, e já começam a se organizar melhor, avançam em algumas negociações. Aí um candidato ou outro aqui já começa a dar uma recuada. Tudo isso aqui serve como também um termômetro. Agora, algumas mudanças, elas não são certeiras, mas tendem a acontecer. Como, por exemplo, será que Geraldo Alckmin e Márcio França vão concorrer ao mesmo cargo? Sendo eles mais do que amigos, já foram aliados aí. O França foi vice do Alckmin na campanha de 2014. Em 2018, quando Geraldo saiu para tentar a presidência, o França assumiu, concorreu contra o Dória e por pouco não vence o atual governador no segundo turno. Então tudo indica, já o que os bastidores têm apontado, que Alckmin e França estarão na mesma chapa. A minha dúvida é como que o PSB, que hoje está muito próximo de apoiar o Lula, mas não tem nada fechado. As chances do Ciro com o PSB, elas, de certa forma, não acabaram ainda. Mas como é que o PSB vai se comportar se o França realmente ficar aliado ali do Alckmin? Que tende a ir para o PSD, que também é cortejado por Ciro Gomes. E aí, será que essa chapa, essa união Alckmin-França não seria o suficiente para levar Geraldo Alckmin para o segundo turno? É claro e óbvio que você não tem como pegar 15 do França e somar com 19 do Alckmin. Não é assim que acontece. Se o França tirar a candidatura dele, é natural que os seus votos deem uma certa pulverizada, mas o principal beneficiado acaba sendo aquele em quem o França declarar que estará junto. Rodrigo Garcia, que é o atual, então, vice-governador, também vai crescer. Por que eu digo isso? Porque se realmente o Dória vencer as prévias do PSDB e for o candidato do Partido da Presidência da República, Rodrigo Garcia assume o governo e qualquer pessoa que está com a máquina do Estado de São Paulo nas mãos se torna um candidato muito forte, como aconteceu com o Márcio França em 2018. E o Garcia já é preparado para isso, já está sendo preparado para isso. Ele já aparece nas inaugurações, nas entregas, já dá entrevistas, enfim, está com a maior exposição. Então ele vai crescer, não sei se o suficiente para levá-lo ao segundo turno. Tarcísio de Freitas é hoje que aparece aqui com 2%, mas deve crescer bem mais do que isso. Por que? Tudo continuando como está, ele tende a ser o candidato do Bolsonaro. Que eu acredito que não vai ser o suficiente para ir para o segundo turno. Bolsonaro está num momento crítico e as previsões na área da economia, que é o que acaba ajudando mais um presidente da República, não são nada otimistas. Ah, a economia vai crescer esse ano. É uma recuperação do tombo do ano passado e é um tipo de crescimento que o povo não sente no bolso, não sente isso na vida, o que pode ser até pior. Eu falo, peraí, mas você está crescendo e cadê esse crescimento para a minha vida? E essa questão da pandemia, da CPI da pandemia, enfim, Bolsonaro está, como diz o Gil do Vigor, lascado. E eu não sei como que ele próprio chegará em 2022, se é que chega lá. Eu tenho um palpite que chegando elegível não estará nem no segundo turno. Agora, e aqueles que ele apoiar? Na experiência para a prefeita em 2020, ele não conseguiu eleger nenhum candidato que ele apoiou nas capitais. Nenhum. Em São Paulo, por exemplo, o Celso Russomano teve 10,5% dos votos. Algo ridículo. E ele lá, enaltecendo o presidente, não sei o quê, e o Bolsonaro pedindo voto para ele. Foi ele e o Crivella, os candidatos que Bolsonaro mais apoiou. E agora tem uma indefinição aqui em relação a Boulos e Haddad. Ambos parecem dispostos a concorrer. O PT não quer abrir mão e promete a Boulos que, se ele, do pessoal, não se candidatar, apoiará o Boulos na prefeitura de 2024. O golpe está aí, cai quem quer, né? E o Boulos parece, até agora, disposto a ir e enfrentar como ele fez na prefeitura em 2020, com uma campanha muito bonita, inclusive, deixando o candidato do PT comendo poeira. Mas é claro que se o Boulos, por exemplo, ou Haddad abrem mão e ambos ficam na mesma chapa, aí as chances deles estarem no segundo turno aumentam muito. Então é necessário a gente observar como isso vai ficar daqui para frente. E como que também os presidenciáveis ficarão com o seu palanque ali em São Paulo? Bolsonaro, repito, Tarciso ou algum outro. Dória, esse está com a sua vida resolvida. Se realmente for mesmo o candidato, subirá no palanque de Rodrigo Garcia. Lula, terá garantido para si Fernando Haddad. Talvez o de Boulos. Boulos pode, de repente, abrir um palanque duplo para o candidato do PT, para o candidato do PSOL, caso o PSOL, que vai ter uma definição ainda, decida lançar candidato a presidente. E o Boulos dialoga, inclusive, com o PDT de Ciro Gomes. Então existe a possibilidade do Ciro receber o apoio ali e o palanque de Guilherme Boulos. E o caso do próprio Ciro é o mais delicado de todos, porque até o momento o Ciro não tem nada certo. Mas, a depender do que aconteça, o Ciro pode ter o melhor palanque em termos eleitorais. Não estou discutindo aqui as propostas de nenhum candidato. Estou tratando aqui em termos percentuais dos votos. Porque existe um diálogo muito bom entre o PDT e Geraldo Alckmin. E que, se receber o apoio de Márcio França, a coisa pode ficar até um pouco melhor para o Ciro, já que o Ciro tem uma ótima relação com os dois, Alckmin e França. Inclusive, o Lupe chegou a fazer um convite para que Geraldo Alckmin ingressasse no PDT. O Alckmin não bateu o martelo. Particularmente, acredito que ele vai mesmo para o partido de Gilberto Kassab, que tem uma proposta formal do PDT para fechar uma aliança nacional em apoio à candidatura de Ciro Gomes. O Kassab insiste no nome de Rodrigo Pacheco. Acho que não vai ser candidato. Se for, aí a questão ali em São Paulo me parece que o Alckmin oferecerá o seu palanque para Rodrigo Pacheco. Natural, sendo no mesmo partido que isso aconteça. O fato é que o Ciro, até esse momento, não tem nada definido. O Lupe disse, numa conversa recente, que, de todo jeito, o Ciro Gomes terá um palanque, sim, em São Paulo. Não existe chance disso não ocorrer. E se não tiver uma solução aqui com alguma aliança estadual, você tem que ter uma solução caseira. E esse apoio ali também, meus amigos, não define candidatura a nível nacional. Em 2018, por exemplo, Dória ganhou as eleições em São Paulo. E Geraldo Alckmin ficou em quarto no estado de São Paulo. Lá atrás, de Bolsonaro, Haddad e Ciro Gomes. Mas é claro que todo mundo quer ter um palanque para subir e ter um candidato que te apoie. Isso faz parte, isso é da política. E trazendo aqui os números para o Senado, Márcio França aparece liderando com 19%. Boulos aparece em seguida com 15%. Então, será que aqui nós temos um rumo de que Boulos poderia abrir mão e tentar o Senado de um lado? E França abrindo mão, tentando o Senado por outro? E um segundo turno formado por Alckmin e Haddad? Suplicy aparece em terceiro com 15% das intenções de voto. Skaff com 11%. Janaína Pascoal, 8%. E José Serra, 4%. Então, meus amigos, vamos aguardar. Me causou estranheza o nome do Datena. Não apareceu em nenhum dos cenários, nem para governador nem para o Senado. Talvez é porque o Instituto já entende que o Datena está colocado pelo seu partido como um pré-candidato a presidente. E aí me parece que faz sentido, sim, você não testá-lo mais no cenário estadual e apenas no cenário nacional. Bom, meus amigos, é isso. Eu só reforço o pedido. Se você não se inscreveu, dê uma conferida aí e se inscreva. É uma forma de você ajudar o nosso trabalho aqui no canal Politizando. Valeu, pessoal. Até o próximo. Tchau.